Música Oi pessoal, hoje nós vamos definir treliças. Treliça é composta por barras de uma única dimensão, onde só importa o comprimento e a massa desprezível. Elas vão resistir as forças normais, que no caso são tração e compressão. Aqui nós temos um exemplo de um teto entrevistado, que é a cobertura da Mauá. A treliça serve para vencer grandes vãos e resistir a grandes esforços. Ressaltando o que o monitor Felipe disse, a gente pode ver a treliça de funcionamento aqui no telhado do Guacu, onde ela serve para superar um grande vão e suportar um grande esforço desse telhado. É muito importante ressaltar que nos nossos treliças são sempre pinos livres, ou seja, eles permitem a rotação, não acumulam forças lá. A treliça funciona a partir da distribuição de força, ou seja, a treliça distribui as forças melhores para os apoios. Embora o formato triangular da treliça não seja o melhor formato para a distribuição, por ela ser formada de barras retas, o triângulo, é o formato mais econômico para a produção. Então o formato triangular é o formato que tem o melhor custo-benefício. Está acompanhada, temos o teste que se a unha aqui. e a outra é que n survive. esses dois, eles motivarem a Moscou promulgar o Pompomos. Ou seja, eu realmente tenho medo se ar Tulou. Não é maluco,